Adriano, tá me escutando? Tá me escutando, Adriano? Tá, né? Fechou. Adriano, edição top, hein? Se não, acabou o salário, tá ligado? Se ficar ruim esse vídeo, ó... Metadinha, metadinha só. Tô falando sério pra você, Adriano. Se esse vídeo ficar ruim, Adriano, ó... Metadinha do salário esse mês! Não, não... E o sorteio exclusivo no vídeo de hoje é dessa USP Kill com Firmid. Pra você participar, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta a hashtag USP e o seu trade link do lado. Boa sorte a todos! Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo o link na descrição. E, rapaziada, eu prometi durante a abertura das caixas que eu... Se viesse faca, eu iria sortear para o vídeo. Basicamente, veio a faca. E eu vou sortear para o vídeo. Então, assista o vídeo até o final. Spoiler! O link pra participar do sorteio da faca que veio, que vale R$1.700,00, tá no comentário fixado. Então, assiste o vídeo e já participa do sorteio dessa faca exclusivo desse vídeo. E, na moral, é uma faca bem linda. Eu diria que é a faca mais rara do CSGO. Não a skin da faca mais rara do CSGO. É só a faca. Tipo, butterfly, carambite. Entendeu? Não é skin. Mas a faca em si é a mais rara do CSGO. Então, participa que é um bagulho único que pode ter no seu inventário. Link no comentário fixado. Salve! Salve, rapaziada. Para quem não me conhece, eu sou o Saulo. E, mano, hoje eu vim aqui fazer loucura. Basicamente, eu vim abrir a caixa que mais está valorizando no momento, que é a caixa da teia fragmentada. Ela, de um mês para cá, há um mês atrás, ela estava custando R$5,00. Hoje, ela já está custando R$10,00. Tipo, ela valorizou praticamente 100% o valor dela em menos de um mês. Então, hoje a gente vai abrir 100 caixas da teia fragmentada. Basicamente, eu gastei, eu paguei R$10,00 em cada caixa. 100 caixas, R$1.000,00 apenas nas caixas. Mais R$1.300,00 para as chaves. Então, hoje, menino do Saulo vai gastar um dinheirinho bom. Então, se você gosta desse estilo de conteúdo aqui no canal, já faz o quê? Já deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Vamos que vamos, que hoje a gente tem muita coisa para fazer. E, ó, nos próximos vídeos aqui do canal, vocês vão falar Pô, o Saulo nem toma banho, o Saulo não está com a mesma roupa. Não, é que eu estou em live agora e eu vou gravar, sei lá, uns 5 vídeos para postar aqui no canal. Porque agora a gente vai voltar no ritmo 2 vídeos por dia, se Deus quiser. E... E se eu trabalhar, né? Se eu trabalhar, porque eu estou vagabundo. 2 dias no canal, sem vídeo. Não pode uma coisa dessa. Então, vamos que vamos. 2 vídeos no canal. Então, Dali, vamos lá para o CSGO.net e depois para dentro da Valve para a gente abrir essas caixinhas e tentar ganhar aquela faquinha bem top. Sendo bem sincero, eu quero ganhar bastante a faca Esqueleton. Por quê? Porque essa faca está valorizando absurdos. Porque ela está sendo um pouco dropada. É só pensar o seguinte. Essa faca é top. Ela só vem em uma caixa. E essa caixa que ela vem está cada vez mais valorizando o preço. Com isso, menos pessoas abrem a caixa, menos Esqueletons dropa maior. É o preço da Esqueleton. Stonks. Então, vamos lá. Vamos atrás da Esqueleton hoje. Então, estamos aqui no CSGO.net com 700 dólares e 700 bônus points. E eu mostro para vocês aqui a minha Steam. Basicamente, hoje, como eu vou gravar bastante vídeo um atrás do outro, eu vendi algumas skins. Eu vendi, basicamente, 5 mil reais em skins. Mais ou menos. Aí, eu já comprei as caixas. Está tudo aqui no meu inventário. Sem caixas da teia fragmentada. E a gente vai abrir tudo isso lá dentro do jogo. Porém, antes, a gente vai abrir aqui algumas caixinhas no CSGO.net. E caso você, 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 você mesmo, tem interesse de abrir caixas aqui no CSGO.net, utilize meu cupom promocional que você ganha 35, 35% de bônus. O link do site está na descrição. Você clica aqui nesse botãozinho verde na esquerda e utiliza o cupom SALLO. S-A-U-L-L-O. 35% de bônus. Ou seja, depositou 10 dólares, ganha 3,50. Depositou 1.000 dólares, 350. Depositou 965 dólares. Não sei, faz o cálculo aí que é 35%. Aí, você clica aqui em adicionar fundos à conta, caso você queira depositar por cartão de crédito, skins ou bitcoin. Se você quiser depositar por skins diretamente no site, você clica em with skins, utiliza o cupom SALLO, que você ganha 35% também. E se você quiser depositar por boleto bancário, você clica em 22AP, seleciona o boleto ou o método de depósito que você quiser, utiliza o cupom SALLO e o valor que você quer depositar. Lembrando que o cupom SALLO... Não, o cupom SALLO. Se liga, se liga, se liga o que o cupom SALLO te dá direito também. O cupom SALLO te dá direito de participar de sorteios mensais. E o sorteio mensal do mês de julho é de simplesmente essa talonzinha maravilhosa no valor de 3.200 reais. Para participar é só utilizar o cupom SALLO. E quanto mais vezes você utilizar, maior é a sua chance de ganhar. O formulário tá aí, link na descrição. Então bora que dá-lhe, mano. 700 dólares e 700 bonus points. Vamos tentar ganhar pelo menos uma... Oh, a caixa de luva tá disponível! Duas luvinhas! Pandora! Pandora! Ah, veio a Bronze Morphe a Convoy. Acho que deu merda. Nossa, foi mais um. Pandora! 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 Opa! Para! Boa! Uhul! 3! Specialist Globe. Cranston Kimono, papito! Respeita a minha história. Falar que... Ah, o Salvo não é mais o rei do profite. Tem que respeitar, no mínimo respeitar, mano. Porque aqui o bagulho é louco. Ai. Esquece. Esquece, esquece. Agora foi bosta. Ainda estamos, se você for colocar, que a gente tá no profite. A gente tá com 135 e uma faca e uma luva de quase 700 na inventária. Então, profite a gente tá. Agora, fica vendo, fica vendo. Ó. É a minha arma secreta, o Fale. Ele vai me dar uma Carambitlore e uma Handwraps Slaughter. Como que eu sei isso? Eu sou vidente. Nossa. Corta isso, Cranco. Corta isso. Finge que, tipo... Coloca a mulherzinha do Google Tradutor, sabe? Falando. Vai vir 3 P90 e uma USP Neonor. Coloca isso no vídeo pra parecer que eu falei isso. Porque, né? Bora, mais duas do Fale. Agora eu acho que vai vir a Cool Mind. Vai vir a Cool Mind. É, foi melhor agora uma USP que o Confirmed e uma Neonor. Ok. Não foi o que a gente queria ainda, né? Ainda não foi o que a gente queria, mas... Vamos ver o Codezeiro que o Code tem pra nos dar. Nossa, o Code pode vir a Crimson Kimono. Imagina se o Code me dá mais uma. Crimson Kimono. Esquece. USP. Uma porcaria. Mano, eu vou pegar essa... Mano, vamos fazer um sorteio top hoje? Vou sortear essa USP que o Confirmed. Foda-se. Vou sortear a USP que o Confirmed pra vocês. Opa, faquinha legal. Tá show. 135 dólares. Ainda tem como a gente fazer uma coisinha aqui na caixa do Saulinho, mano. Dez vezes a caixa do Saulinho. Sorteio exclusivo do vídeo de hoje. Sorteio exclusivo do vídeo de hoje da USP que o Confirmed. Opa! Veio a Alp Lighting Strike, umas imóveis. Deu bom. Esquece, papito. 220 dólares. Estourado, esquece. Rapaziada, vou pegar a Specialist Globe. Vou pegar a USP que o Confirmed. Pra participar do sorteio dessa USP é muito fácil. É só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag USP e o seu trade link do lado. Me fala, o que você tá esperando pra participar? Já falei, é fácil, mano. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comentar a hashtag USP e o seu trade link do lado. Porra, é uma USP de 40 dólares, faz isso rapidão aí, nem dois minutos. Vai, 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 corre, participa, mano. Pera aí, vou fazer um contrato com essas azuis, primeiro. Deu bom? Você parece que deu bom. Deixa eu ver. Contrato de 311 dólares. Vamos aí que a gente... né? E vamos lá, contratinho final. O que vier agora é fio pra mim. Canão. Será que a gente consegue transformar 37 dólares em uma faca? Sei lá, né? Vai que... Sei lá, transformar 37 dólares em uma... Tem que ser uma faca legalzinha, pelo menos, né? Pelo amor de Deus. Uma Falcon, uma Falcon Flores... Flores de Pet, 46%. Será? Easy, peasy, lemon, squeeze. Vamos pegar essa Falcon pra gente também. E vamos ver se já chegou alguma skinzinha aqui pra nós, mano. Vamos ver, vamos ver. Três novas notificações de troca. Chegou a luva, ela veio bem desgastada. Vale mil dólares. O site falou que ela vale 600, mas, na verdade, ela vale mil. Cinco mil reais ela vale. Cinco mil reais, ó. Cinco mil e quatrocentos. Esquece, papito. Chegou a USP de vocês. A USP que eu conformo. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta a hashtag USP, o seu trade link do lado. Vale 250 reais. Só falta a Falcon. Nessa Falcon eu vou pegar pra sortear pra vocês, sendo bem sincero. Só não sei como ainda, talvez, sortear na live, sei lá, eu pego uma live. Mano, real. Dá pra eu pegar uma live e falar assim, ó. É, os dez, sei lá, nos dez primeiros minutos. Quem só vai poder participar do sorteio da faca, quem tiver, nos dez primeiros minutos de live. Imagina se eu faço um sorteio desse? Tipo, saca? Nossa, ia ser insano. Ó, chegou a faquinha também. Confirmar aqui. Ela veio testada em campo, vale 421 reais. 105 novos itens. Ó, a faquinha veio linda, hein? Quem quer faquinha? Deixa aí nos comentários, você quer essa faca? Vou dar um jeito de sortear ela pra vocês. Fechou? Nossa, a USP de vocês maravilhosa. Deixa que like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta a hashtag USP. Imagina só, aparece isso aqui pra você, novo item no seu inventário. Olha, você vai ver, sim, tem uma USP no seu inventário. Chegou a luvinha. Ai, podia estar Max Red. Uh, tá com bastante Red mesmo. E o resto é caixa. Tudo caixa, 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 caixa. Opa. Vamos ver aqui o float da luva. 0.40. Luva 0.40, bem desgastada, até que tá com float bom pra uma bem desgastada. A USP veio com float 0.42, também tá bom. E o canivete Falcon veio com float 0.33, ok. E agora vamos abrir aqui essas 100 caixas. Pega a pipoquinha que hoje vem coisa boa. Play. Tamo em live na Twitch, inclusive. Eu tô gravando os vídeos da semana aí. Tudo em live. Tweet.tv barra saulo. Se você quer assistir os vídeos na íntegra, é só assistir lá e de graça, tá? Não tem que pagar nada. Porque hoje em dia tudo é pago. Ai, quer assistir tal coisa? Paga. Não, não é de graça. Tweet.tv barra saulo. O link tá no comentário fixado. Se eu não esquecer de colocar. Agora, se eu esquecer, tá aparecendo aí na tela. Então, a minha dica. Se você tiver essa caixa aqui no seu inventário, não venda ainda. Não venda, tá? Por quê? Porque eu acho que ela vai valorizar muito. Tipo, em um mês ela dobrou. Tipo, daqui a... Sei lá. Daqui uns... E sabe? Tipo, daqui uns seis meses eu acho que ela já vai estar uns 40 reais. Sabe por quê? Porque ela é a única caixa que dropa a Skeleton. E a Skeleton é uma das facas que mais tá valorizando. Então, tipo... Não vende. Se você tiver, não vende. Que daqui a pouco essa caixa vai estar bem cara. E essa caixa não vai dropar mais. Por quê? Porque é uma caixa de operação. Ela não vai dropar mais. Ninguém mais vai conseguir ela. Então, tipo, eu acho que vale a pena. Se eu tivesse guardado todas as caixas que eu consegui, mano, eu tinha mais de 10 mil reais no meu inventário só de caixa. Porque, na moral, eu ganhei pelo menos mil caixas dessa upando o meu nível na Steam. Meu nível na operação, né? Que tinha como comprar estrelas. Mano, se vier uma faca dentro dessas daqui, eu vou sortear pro vídeo. Se vier uma faca dentro dessas 20, é do vídeo. Tô falando sério. Se vier a faca aqui, é do vídeo. Tô nem aí. Nem aparece a skin que, porra... Opa! Vem uma skin rosinha. Minimal Weer. Boa. Não tem alguém mais louco que eu aqui no Brasil? Em questão de caixa? É do vídeo! É do vídeo! Essa faca é do vídeo, mano! Caralho! God! 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 Quanto que vale? Mil e setecentos reais. No dia 22 de julho, será o sorteio. É o sorteio do vídeo. Palmas! Palmas! Palmas pra vocês! Pra participar do sorteio dessa faca, eu tenho que pensar... Ah, vou criar, vou criar. É só você entrar no link que tá no comentário fixado. No comentário fixado vai ter um link, ok? Vai ter um link. Neste link, você clica em cima dele e você faz os passos que tiver lá. Vai ser um link do Glimio. G-L-A-M.I-O. Fechou? É o link do Glimio. Você clica em cima dele, você entra lá, que você vai participar do sorteio dessa faca. O sorteio será realizado no dia 22 de julho. Em live, pra não falar que é falso. Em live, o sorteio dessa faca. Eu vou criar... Depois que terminar, que eu terminar de abrir todas as caixas, eu vou criar o Glimio já e coloco aí no comentário fixado pra vocês participarem. Fechou? Tá. Mano, que da hora. Veio a faca, mano. Não tô nem acreditando. Se vier outra faca, é pra live. Se vier outra faca, é da live. Mano, imagina. E tipo, veio uma faca boa pra caralho. Quem gostaria de ter essa faca? Porra, todo mundo gostaria de ter essa faca, mano. Todo mundo gostaria. É uma Esqueleton, mano. É linda, maravilhosa essa faca. R$1.700,00, uma Safari Mesh, mano. Ah, mano. Última caixa. Vamos ver. Tá bom, mano. Conseguimos aí uma Esqueleton Gratis Safari bonita hoje. E eu prometi que se viesse entre aquelas 20 caixas, ia ser do vídeo. Sendo assim, essa faca avaliada em R$7.000... Não, R$7.000. R$1.711,00 é de vocês aí do vídeo. Eu vou criar agora o sorteio pra vocês. E o link do sorteio vai estar no comentário fixado. Fechou? Combinado? Vou criar agora o sorteio aqui já. Já vou, ó. Já vou criar o sorteio nesse vídeo mesmo que ainda vou ensinar vocês a como participar do sorteio. Então, rapaziada, criei aqui o sorteio da faquinha exclusivo pra esse vídeo. E pra participar do sorteio, o link vai estar no comentário fixado. Então você entra nos comentários desse vídeo, clica no link que vai estar lá. Pra participar, basicamente, você não é obrigado a fazer nada. Perfeito? Não é obrigado a fazer nada. Então, quanto mais coisas você quiser, maior é a sua chance de ganhar. Então, tipo, se você fizer todos os passos, você vai ter mais chance de ganhar do que todas as pessoas, entendeu? Basicamente, você tem a opção de me seguir no Instagram, no Twitter, no Instagram, no Facebook, na Twitch. Você sube meu na Twitch, é um bônus de 10, 10 entradas. Se você participar do sorteio da Karambit de R$3.000, você tem mais uma entrada. Se você entrar no meu grupo da Steam, mais uma. No Discord, mais uma. Aí, só, não, eu não tenho Instagram. Posso seguir só no Twitter? Pode, mano. Pode. Agora, se você criar um Instagram e seguir, você vai ter uma chance a mais, entende? De ganhar essa faquinha de R$1.700. O link do sorteio dessa faca vai estar no comentário fixado. Então, rapaziada, olha só a faca, mano. Na moral, na moral. Essa aqui é a faca sua, mano. Um dos inscritos vai ganhar essa faca. Sei lá, eu acho muito insana. E por mais que é uma skin assim, tipo grade safari, ao meu ver, ficou bonita nessa faca, mano. Não ficou aquela grade safari feia. Ficou bem clean, mano. Ficou bem clean. Tá meio verde, pá. Mano, sério, papo 10. Não parece ser Filtested. Parece ser uma faca Factory New. Não tem desgaste nenhum. Tem animações exclusivas. É uma faca super exclusiva, mano. Quantas pessoas você já viu no competitivo da vida com essa faca? É tipo uma faca muito exclusiva. Pouquíssimas pessoas têm. E ó, ao meu ver, muito legal mesmo. Participa do sorteio dela. Além do sorteio dela, tem o sorteio da USP também. Então esse vídeo tem o sorteio de uma faca e de uma USP. Pra participar do sorteio dela, você tem que participar pelo link que tá no comentário fixado. Pra participar do sorteio da USP, você deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta a hashtag USP e o seu trade link do lado. São dois presentes pra vocês em um só vídeo. Vale bastante a pena participar. E essa luvinha que tá na minha mão, ó, é a que eu ganhei no vídeo de hoje também. Nem parece que ela tá bem desgastada, né? Parece que tá field tested. Da hora, gostei. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, mano, já arrebenta o like. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. Eu venho nessa e faço um convite pra vocês. Compareçam na live do Salão, twitch.tv.br. Um beijão do Salão pra todos vocês e... Fui! Tamo junto, mens! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau. at